Vultos, fantasmas se materializando perante as câmeras e até mesmo uma freira maldita filmada na estrada, tudo isso você vai encontrar aqui nesse vídeo Lejo Oculta, então se prepare, pois o medo é a nossa arma de sobrevivência, e sim, todos nós temos o medo do desconhecido. Agora imaginem vocês passando por uma situação dessas, essa jovem estava em um parque fazendo um vídeo selfie tranquila para botar nas redes sociais, até aí tudo bem, mas observe o que acaba sendo captado pelas imagens. Do nada, um homem que aparenta vir em direção daquela jovem aparece lá, mas quando vê que a câmera está gravando sai de fininho, até aí tudo seria uma coisa bem no mínimo esquisita, mas tudo bem, a não ser pelo fato de que naquele parque sumiram 15 garotas em menos de 3 meses, esse é um caso muito recente, e ali talvez seria mais uma garota que iria para estatística. muito provavelmente aquele homem pensou que a mina estava fazendo uma live, ou até mesmo um vídeo chamada com amigos, não queria que seu rosto aparecesse ali, mas felizmente o rosto apareceu, e aquele homem está sendo procurado, seria ali praticamente algo próximo de um crime que iria acontecer ali naquele momento? teria esse vídeo salvado a vida daquela garota? isso não é algo sobrenatural mas é muito assustador uma jovem que herdou a boneca de sua avó, faz uma descoberta muito assustadora sim, a boneca ainda funciona, observe essa garota é do anos 70 e de pronto está funcionando de pronto está funcionando o mecanismo sem pila, sem pila? tranquila me cago na peleia me cago na peleia me cago na peleia e os olhos como a lociera me cago que já que a peleia passa a peleia me cago na peleia mas me dá pra ver como vai assim? com a boneca em braço tirada por a ventana que nos coñones como vai dizer mamia dos 70 anos eu te chame mami, espérate a ver, ajuda mas a goganta aguantamela que me ha ido a subir as filas que me ha ido a subir as filas que me ha ido a subir as filas aqui já aguantamelas vamos a partir que já os juro por mis muertos que esto é verdade que as muñeques que mi madre que me tienen coja en la, en la pared a ver, espérate dá-le da vuelta e como has dicho mami, cojones pero esta muñeca nunca ha funcionado, eh te lo juro otra vez cállate Mami, 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 Mami... Mamita! Aqui, aqui, aqui! Mami calla ch fiance. Mamita. Mami calla chapaola. Muito. Mamita, eu te quero muito, muito. Ah, você disse uma frase nova? Eu te quero muito, muito. E, além de ser muito feliz, tem com a minha vida, não tem nada. Que tem que ir grande. Que tem que ir grande. Que tem que ir grande, 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 que tem que ir grande. Coge, não, coge. Não, eu tenho nada. Que tem que ir grande, que tem. Que tem que ir grande, que tem que ir grande. Que me dê seu nome de hoje 70? Eu nunca lhe mudou as pilas, eu juro por mim filha. Os dedos grandes. O mais intrigante é que aqui nesse segundo vídeo ela fala palavras Palavras que no mínimo assustam Vocês iriam continuar com essa boneca? Ou iriam fazer igual eu? Taca fogo e joga ela na fogueira Aqui uma reportagem muito, muito assustadora Onde fala de algumas coisas que acontecem no cemitério Mas aquilo realmente poderia ser só algum tipo de ritual E pessoas revirando os túmulos Mas aquilo não aparenta ser algo somente de alguma pessoa revirando aqueles túmulos Mas sim alguma coisa vaga por aquele cemitério Seria sim algo sobrenatural Uma entidade e fantasmas? O que realmente estaria acontecendo naquele cemitério? Segundo nossa entrevistada Ela viu um homem andando entre os túmulos Que em seguida desapareceu Olha só gente, olha aqui coxinha Eu estou arrepiado, olha De verdade Olha isso Coxinha já tinha visto uma pessoa Agora ela também viu Será que pode ser essa pessoa que está revirando o local? Confesso que eu estou com medo A outra foi por baixo E daí agora a gente volta Tinha tijolos e um negócio todo diferente do que a gente viu há três minutos atrás E eu vi gente andando Logo após ver alguém entre os túmulos Nossa entrevistada entrou em estado de choque E saiu às pressas do cemitério Acompanhada das amigas Agora A guarda municipal mais uma vez fez uma varredura no local Ninguém foi encontrado Você trabalharia nesse escritório assombrado? Para o homem até mesmo fugir da loucura Ele começou a filmar coisas estranhas que aconteciam lá E vejam que ele captou So it's happening again Some crazy paranormal shit going on It's just me There's no one else around There's no frikin' strings Imaginem vocês Estarem de madrugada em casa Escutando barulhos Quando vê algo no final do corredor Algo que aparenta está ali observando da escuridão Uma sombra Seria ali Um shadow people? Estou Recht Entrevista Estou 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 Amém. Você levanta para ir no banheiro de madrugada quando escuta barulhos na casa. Você saca o celular para filmar, para se resgordar qualquer coisa e filma esse registro assustador. O que você faria? 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 Alô? 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 Gostaria que antes de irmos para o último vídeo, convida a todos vocês em meu Instagram. Lá todos os dias eu faço stories interativos, mostro casos macabros e assustadores, o melhor do mundo sobrenatural todos os dias são atualizados lá, então clica no link fixado aí nos comentários e siga a gente lá no Instagram, aguardo todos vocês. Aqui, o jovem ia viajando na estrada quando do lado ele filma algo como se fosse alguém. Seria ele, a freira maldita? E aí E aí Agradecer a todos vocês por estarem acompanhando aqui o canal apesar do YouTube infelizmente Praticamente dá um Shadowban no canal. Se você não sabe o que é Shadowban, pesquisa aí na internet. Mas fazer o que? A luta nunca acaba. Sou muito grato a todos vocês que sempre estão aqui no canal. Amo todos vocês e espero todos no Instagram, tá bom? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.